Senhor Omulu, meu pai Oxalá é o rei, venha me valer E o velho Omulu, Adoto Avaluáê E o velho Omulu, Adoto Avaluáê Adoto Avaluáê, Adoto Babá Adoto Avaluáê, Adoto É Orixá Adoto Avaluáê, Adoto Babá Adoto Avaluáê, Adoto É Orixá Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer E o velho Omulu, Adoto Avaluáê E o velho Omulu, Adoto Avaluáê Adoto Avaluáê, Adoto Babá Adoto Avaluáê, Adoto É Orixá Adoto Avaluáê, Adoto Babá Adoto Avaluáê, Adoto É Orixá Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer E o velho Omulu, Atoto Abaluáê E o velho Omulu, Atoto Abaluáê Atoto Abaluáê, Atoto Babá Atoto Abaluáê, Atoto é Orixá Atoto Abaluáê, Atoto Babá Atoto Abaluáê, Atoto é Orixá Atoto Abaluáê Atoto Abaluáê Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho lá Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Ele é curador, ele é rezador Ele é chapanã, ele vai lhe curar Sera vabalu aê! Vabu vabalu aê! Sera vabalu aê! Sera vabalu aê! Todo coberto de palha Traz na mão seu chachará Ele é o dono da terra Meu senhor, vamos saudar Ele salva, ele cura Ele traz a proteção Meu pai obalu aê! Eu peço a sua benção Todo coberto de palha Todo coberto de palha Traz na mão seu chachará Ele é o dono da terra Meu senhor, vamos saudar Ele salva, ele cura Ele traz a proteção Meu pai obalu aê! Eu peço a sua benção Meu pai obalu aê! E a totó obalu aê! Salve o senhor da terra! O balu aê! É o meu pai dono da terra Cobra seu filho com o seu azê Guarda o mistério da vida e da morte Saravá! Meu pai, a totó obalu aê! Traz na mão, meu pai, o seu chachará É com pipocas que ele vai me curar Ele irradia seu amor e proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção Ele irradia seu amor e proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção O balu aê! É um grande obichá Na hora da agonia Só ele para ajudar Ele encaminha Ele salva Ele salva Vai cuidar É o meu senhor da terra A totó, vamos saltar A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Silêncio é hora de devoção A totó, meu pai, é sua proteção Escutai! Escutai! Silêncio é hora de devoção O irmão A totó, meu sol E a totó Ele é dono do Ilê, ele é dono do Ilê, ele é dono do Ilê, ele é meu pai, ô baluai, ele veio do céu, aqui na terra, para nos valer, com suas palhas sagradas, o meu pai tem força, ele tem poder, ele é, ele é dono do Ilê, ele é dono do Ilê, ele é dono do Ilê, ele é meu pai, ô baluai, ele é, ele é dono do Ilê, ele é dono do Ilê, ele é dono do Ele é meu pai, ô baluai, coberto de palhas com seu amor vai transmitindo E todas as almas que vão pro céu vão lhe seguindo Ele é, ele é dono do ilê, ele é dono do ilê, ele é dono do ilê Ele é meu pai, ô baluai, ele é, ele é dono do ilê Ele é dono do ilê, ele é dono do ilê Ele é meu pai, ô baluai Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atoto Ele é seu atoto, ô baluai Ele é seu atoto, ô baluai Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atoto Ô baluai Ele é seu atoto, ô baluai Ele é seu atoto, ô baluai Atoto, ô baluai Cadê a chave do baú? Cadê a chave do baú? Eu seu atoto, ô baluai Seu maluê 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 Sei o maluê Independent Caraba seu maluê Caraba seu maluê Al liesá Caraba seu maluê Method Seu Muluê Ele é um grande orixá, ele é o chefe da calunga, ele é seu atoto, ele é seu atoto. Ele é um grande orixá, ele é seu atoto, ele é seu atoto, ele é seu atoto, ele é seu atoto. Ele é seu atoto, ele é seu atoto, ele é seu atoto, ele é seu atoto. Ele é seu atoto, 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 ele é seu atoto. Tchau, tchau.